O que você quer? Não precisava ver. Quando eu descobri que estava aqui, eu não pensei. Eu sinto uma dor enorme, Tiago. Eu não aguento a falta que você me faz. Talvez devesse ter pensado nisso antes de se entregar ao Romano. Mas como você mesma disse, não pensa. Deixe os impulsos tomarem conta. Não mede as consequências de seus atos desprezíveis. Eu fui uma tola. Eu reconheço isso. Eu menti pra você, eu te enganei. E eu sei que jamais irá me perdoar. Mas eu estou sendo sincera quando eu digo que eu me arrependo. Que eu te amo. Acho melhor você ir embora.